É, é o Daílton Assu, Jaílton, Maradinho, Mariano, garante salva a nossa torcida, Mariano, porra, agradeça, ao que eu escondi o meu estudo em caminho lá, e vamos lá, Jaílton, já fez o que ficou, tá caramba, teve a turma brasileira, conseguiu essa batadeira, e agora tem aí mais uma oportunidade, para conseguir realizar o sonho, né, de viver no esporte, já deu a ser uma oportunidade de falar, e ainda mais conseguindo chegar a trabalhar com o trabalho, e agora, a grande chance do Jaílton, fazer o movimento, e como os caras encontraram com a senhora, é isso? São oito vitórias lindas, com o trecho de atleta, com o trecho de atleta, com o trecho de atleta, e das três vitórias, todas as dez, quando não estávamos três, por finalização, conversei com o Léo Bateira, que é o empresário dele, levou ele, né, aí, é, aí, tudo aqui é que ele continua.